Hoje a gente vai sobreviver aqui no Minecraft, mas a gente só tem esse bloco esquisito. Mas ele é um super bloco e dá vários itens legais pra gente. E pra isso a gente só tem que quebrar ele, olha só. Ele já me deu uma barra aqui, cara. Para um pouquinho. Ah, foi mal. É que eu fiquei animado aqui, ganhei bloco de grama. Ele me deu uma barra escrito em japonês. Eu não sei ler em japonês. Eu não sei nem se isso é japonês, cara. Dá uma olhada. Ah, eu sei ler. Tá escrito... Eu não faço ideia. Tá escrito... Deixa o like se você acredita que a gente pode cumprir todos os desafios desse mapa. Então deixa o like aí, galera. Você sabe que você tá rindo, K.R. Que isso foi muito engraçado. Mas o nosso objetivo aqui, galera, é primeiramente fazer uma casa. E depois derrotar o Ender Dragon. Ai, ai, ai. Não, eu caí. Eu caí. Ixi, vai perder tudo. Mas se bem que não deve ter nada, né? Eu tenho um super pão, K.R., na verdade. E eu não perdi, não. Eu ainda tô com o meu super pão aqui. E quer saber, galera? Eu vou comer esse super pão pra ver o que vai dar. Vamos comer ele aqui e... Eu comi e me deu muita vida. Tá falando sério? Eu vou comer também. He, he. E aí, K.R., gostou desse pão? Eu gostei. Além de muita vida, ele também deu bastante experiência. E agora vamos quebrar isso aqui e quebrar... Peraí, caiu. Não, caiu o arco. Eu vou pegar esse arco aqui. Poxa, o cara endoidou. E enquanto isso, eu ganhei um capacete de nederita. E ainda ganhei uma picareta de diamante. Isso aqui tá muito bom. É, eu fui lá buscar o arco e acabei arrepentando o efeito do pão. Ah, isso é maravilhoso, né, K.R.? Viajou agora, hein? Ah, e sabe a parte boa? Eu já tinha ganhado um desse arco. Toma aqui um de presente pra você. Opa, valeu. Agora sim. Mas será que esse arco aqui é bom? Não, sei lá. Tá escrito em japonês. Mas tem uma coisa ali que eu entendo, que tá escrito TNT. É, então vamos ver aqui. Ah, meu Deus do céu, o arco é bom demais. O arco explode. Meu Deus, não usa isso em mim, K.R. É que eu usei em você, porque você tava já sem o efeito do pão, né? Não, tranquilo. Não aconteceu nada. É, tem uma cabeça oca. Ixi, eu quebrei o nosso capacete. Tá vendo? Agora a gente tem que fazer aqui uma ponte pra cá, pra esse lugar. Porque a nossa ilha não foi feita ainda, K.R. E a gente precisa de uma ilha pra morar. É, você tem razão. Vamos enxergar essa parte todinha pro lado, então. É, só que a gente precisa de mais blocos, né? Eu consegui alguns blocos aqui, mas tá bem difícil. Olha só, eu ganhei uma picareta aqui, ela quebra muito rápido. Que picareta é essa aí, K.R.? E não é por nada não, mas eu acho que você ganhou também. Olha aí o seu inventário. Oxi, eu ganhei uma picareta e nem vi direito. Deixa eu quebrar aqui com ela. Ah, ela quebra bem mais rápido. Bom, e eu ganhei até bedrock aqui. Que coisa de doido. Caramba, pra gente fazer uma casa muito segura. E como os itens estão caindo muito lá embaixo, K.R., eu acho que eu vou fazer uma proteção aqui pros itens não cair mais lá embaixo. Olha, é uma boa ideia. E olha só, K.R., caiu também um minério esquisito. O que você acha de eu quebrar ele? É, calma aí que eu também tenho os minérios desses. Mas vê se não vai quebrar agora não, porque pode explodir a ilha. E é, você tem razão. Talvez eu vou quebrar lá na frente. Então eu vou deixar ele guardado por enquanto. É, enquanto isso, eu vou quebrando mais um pouquinho o bloco aqui. Porque a gente tem que fazer, K.R., uma casinha pro bloco. Todo mundo tem que ter a casinha aqui. Eu, você, o bloco. Principalmente eu e você, né? Com certeza. Calma aí, eu ganhei algo estranho nesse lugar. Eu ganhei uma bolinha de experiência. Olha só isso. Ih, o que será que isso daqui faz? É, vamos ver. A gente clica nela e ela dá muita experiência, K.R. Eita, que maneiro! Tá, mas agora a gente tem que voltar a fazer a casinha aqui, ó. Já tem alguns blocos. Deixa eu fazer aqui a casinha pro nosso bloquinho. Meu Deus, mas precisa de mais madeira, hein, cara? Tem até um monte aqui, ó. Então faz aí e aproveita e faz uma porta também. Ah, sim, tá muito pequeno. Calma que eu coloquei rápido, sem querer. Pronto, agora sim. Só tem que tirar esses blocos aqui que o K.R. Colocou e ficou pequenininho. Aê, caí. Agora vamos quebrar isso aqui e pegar o máximo de bloco que a gente conseguir. Quebra, quebra, quebra tudo. E eu já consegui um pão de novo, hein? Eu tô com três aqui. Vou comer meu pãozinho e beleza. Agora eu tô forte. Ah, e também vou equipar aqui essa armadura. Bom, e a gente tem que terminar a nossa ilha, porque a nossa ilha... É, na verdade a gente não tem uma ilha. E a gente precisa de uma ilha pra fazer uma casa. E pra fazer isso eu já tive uma ideia, K.R. A gente tá quebrando a cabeça à toa. Eu achei que tava quebrando bloco, não quebrando cabeça. É, mas a gente também tá quebrando bloco, né? Mas primeiro a gente tem que fazer uma área assim. E eu não sei se você percebeu. A gente tem essa muda de carvalho aqui que pode mudar as nossas vidas. Olha só. Ah, agora é só a gente quebrar isso daqui e pegar mais um monte de bloco de madeira. Exatamente. E a gente pode ir plantando elas assim que elas vão crescer bem rápido, olha. É, eu fiz machadinho pra mim aqui, então só quebra rapidão. Enquanto o K.R. vai quebrando as árvores, eu vou aqui quebrando esse bloco, porque eu preciso de mais blocos de terra. Eu tenho um monte aqui, ó. Tá na mão aí, ó. Pega aí. É, isso aí. Quanto mais, melhor. Porque a gente precisa fazer aqui a nossa ilha agora. Pronto. E a partir daqui a gente pode começar a usar alguns bloquinhos de madeira. Porque de terra já tá bom. Bom, e assim pode ser o tamanho da nossa ilha. Só que agora acabou todos os meus blocos de madeira, K.R. Só a gente fazer mais um monte aqui, ó. Mudinha de árvore é o que não falta. Deixa eu ver se eu arrumo um jeito aqui mais fácil de quebrar essas árvores. Só eu mirar ali em cima assim. E olha só, K.R. É mais fácil, né? Você quase me jogou ali embaixo. E pera, eu quebrei a ilha toda. Não acredito, K.R. O que eu tenho a ver com isso? Foi você que explodiu. É, mas eu não disse nada. Eu só falei, não acredito, K.R. Ah, tá. Que você falou de uma forma parecida brigando comigo. Ah, tô brigando com você. Não pode ficar tranquilo, viu? Então, beleza. Agora, uma coisa que a gente ainda não quebrou, K.R. Esquisitos, olha. É verdade, você tem a razão. Será que esse minério aqui é o mesmo que essa barra doida aqui também? Não, não faço ideia. Vamos quebrar pra ver um bloco de ouro. Ah, então... Esse bloco de minério não é tão bom assim. Ou é sim, porque pode vir diamante, né? É, por enquanto não vem nada de útil. É, vem fiel. Assim, fiel. Aí, viu, viu? Só falar. Você tem razão. E eu já tô aqui tanto tempo quebrando esse negócio que eu consegui um monte de minério diferente. É esse minério doido aqui com nome em chinês. E eu acho que isso aqui deve dar pra fazer alguma coisa. Mas pra isso, a gente vai precisar da crafting table. E vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma armadura. E eu consigo, galera. Olha só essa armadura. Ela dá simplesmente 500 de proteção. O quê? 500? Isso tudo? E eu também vou tentar fazer aqui uma calça. Não dá pra fazer uma calça. Um capacete. Também não dá pra fazer um capacete. É, e a bota dá pra fazer. Que coisa esquisita. É, então tá bom. Eu fiz a bota. Agora eu vou equipar isso, K.R. Falar aqui pra gente como é que fica. Ela parece ser bem bonitinha. Coloquei, coloquei. Não dá muita coisa, não. Vai, me bate aí pra ver se eu tomo dano. Só não me joga lá embaixo, viu? Tá bom. Ela é meio esquisitinha, mas é diferente, pelo menos. Calma, eu tive uma ideia. Você vai precisar me jogar uma flecha desse arco aí, tá? Deixa comigo. Só que deixa eu ir bem pra longe pra não quebrar a nossa ilha, K.R. Calma aí. Eu só não posso errar também, né? Eu só acho que eu vou cair ali embaixo, mas tá tudo bem. E eu supero essa caída. Vai, vai, manda vir. Vai lá. Um, dois, três, explode. Ih, eu errei. É, errou feio, K.R. É porque esse arco aqui ele vai retinho. Ai, eu morri. Mas pelo menos a minha armadura ainda tá intacta e você quebrou a ilha toda, né, K.R. Agora você vai construir e eu vou ficar deitado bem aqui. Tá falando sério? Você que pediu pra explodir. Vou construir nada. É, você tem razão. Então bora construir logo que a gente precisa fazer a nossa casa. Aqui, ó. Eu tenho uma proposta pra você. Eu te dou aqui um capacete de nederita e uma calça de nederita e você constrói tudo sozinho. Eu não quero isso, não. Eu já tenho. Não tem, não. Tá explodido. E esse aqui? Esse aí não vale. Esse aí não foi eu que te dei. Então eu tenho uma outra proposta pra você. Qual? Ah, mas você já vai ver. Eu vou vir aqui, vou fazer aqui, ó, um graveto. E agora eu vou fazer aqui uma espadinha só fraquinha, né, galera? Olha só, só quanto de dano que ela dá. E aí você vai me ajudar a construir, senão eu vou te dar uma espadada. Mas é por isso que eu tô te falando que eu ia te ajudar desde o início, tá entendendo? E o melhor de tudo é que olha só o que essa espada faz. Caramba, ela cria TNT, que maneiro. Pois é, cria TNT e olha só, quase caiu no teu pé. Toma cuidado. Toma cuidado, vai explodir a ilha, que é... Para com isso. Não, parei, parei. Eu só tava testando, Caio. Aham, tô sabendo. Bom, e se você quiser, eu ainda tenho 13 desses minérios aqui, ó. Toma pra você. Ah, eu quero sim. Vou fazer uma armadura dessa pra mim. E, ô, Caio, sempre que eu abaixo, a minha experiência sai fora do meu corpo. E aí eu posso usar ela de novo. Tá falando sério? Que negócio esquisito. Pra que será que serve isso? Sei lá, olha. Eu tenho aqui a minha experiência e eu posso jogar ela toda pra você. Ih, que negócio doido. Eu não entendi nada, galera. Mas agora é hora da gente terminar a nossa casa. Quer dizer, começar, né? Que a gente nem começou ainda. Mas se você assistiu esse vídeo até aqui, já deixou o seu like? E, óbvio, se inscreveu no canal, porque a gente tá chegando aí a um milhão de inscritos e a gente precisa da sua ajuda. Então comenta bloco, que a gente vai deixar um coraçãozinho no seu comentário. Mas só se você assistiu até aqui, hein? E agora vambora, KR. Vamos lá, meu amigo. Eu tenho um monte de matéria aqui, então acho que dá pra gente fazer uma ilha gigante. Mas a gente não precisa fazer uma ilha gigante. Só uma ilha que caiba uma casa. É, a ilha gigante foi só a força de expressão. Eu não conheço força de expressão, mas eu conheço a força da minha espada. Você quer conhecer? Não, não quero não. Muito obrigado. Pode deixar guardado pra você, que eu não tô afim de conhecer espada nenhuma. Essa vez você deu sorte, hein? Vamos continuar aqui. E agora sim. A ilha já tá aqui e eu vou fazer a nossa casa. Só que eu vou fazer a nossa casa de um bloquinho diferente. KR, tô pegando ele aqui, ó. Você tá brincando, né, Kess? Não, é tudo super normal aqui. Colocar TNT pra fazer o muro de casa e tudo mais. Tá, eu gosto dessa ideia. Vou copiar. Só não pode explodir. Tem que tomar cuidado. Imagina, sem querer que a nossa armadura faz uma coisa aqui e explode tudo. Não brinca com essas coisas, não vai cair. Isso já é perigoso demais. É perigoso essa casa que a gente tá fazendo aqui. Perigoso se a gente explodir. Mas como a gente não vai fazer isso, né, senhor KR? Por que você tá falando assim comigo? Eu não tenho nada que tu dá pra explodir? E esse arco aí? Serve pra quê? É, serve pra atirar em você. Não, 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 não. Não, tô brincando, tô brincando aqui. Não, tô brincando, garoto. Agora a gente vai ter que dropar mais TNTs aqui, galera. Pronto, dropei mais o Kadim, Kess. Agora é só a gente fechar esse lugar aqui de TNT. Eu acho que ainda vai faltar, hein? É, faltou pro nosso teto, né? É, faltou mesmo. E agora a gente tem que fazer aqui umas sequinhas pra ser as janelas. Mas não é verdade, eu vou fazer aqui com barra de ferro. Barra de ferro dá pra fazer mais. E olha só, tá parecendo uma prisão. Que coisa horrorosa nessa casa, hein, Kess? É uma prisão nada segura, né? Qualquer explosãozinha aí já era, vai tudo pelos ares. Bom, e caso isso aconteça, eu vou fazer uma rota de fuga pra mim. Que vai ser nesse lugar aqui, ó. Pronto, olha só, Kair. Aqui é a minha rota de fuga. Tá, e como que você vai entrar isso aí? Ah, mas isso aí é muito fácil, né, Kair? Pera aí, só um minuto. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, um alçapão de madeira, que eu acho que não vai servir pra nada. E uma escada. Inclusive, eu também acho que não vai servir pra nada. Mas tá aqui, ó. Agora é só eu subir aqui e vir aqui dentro e ficar de boa. E o alçapão eu coloco aqui e pronto, Kair. Tô protegido. Seria mais pena se eu colocasse a bedrock aqui em cima desse jeito. Ah, você deu sorte. Pera aí, Kair, você não tava pensando em me trancar lá dentro, tá? Não, jamais. Entra lá no seu escudo dele só pra ver como é que funciona. Não, eu não quero ver como é que funciona, não. Por que você não entra e vê como é que funciona? Não, não, entra ali. Não, eu acho que melhor você entrar primeiro. Não, eu já fiz o meu aqui. Eu já tenho o meu, olha só, eu fiz. É muito bonito, ó. Entro por baixo. Ih, Kair, eu acho que esse aí vai funcionar melhor do que o meu, hein? É claro que vai. Nossa, senta aqui por baixo e fica aqui muito mais seguro, olha só. É verdade, Kair. Você tá de brincadeira com ele. Caraca, você fez isso? Que as mentiras daqui? Como é que eu vou te tirar daí a bedrock? Eu não consigo quebrar. Bom, pra minha sorte, pelo menos no chão, eu não coloquei bedrock. Então vai ter que cair lá pro Ford. Tadinho do Kair. Tchau, Kair. Você tá caindo no sol. É, você me paga. Eu queria fazer a brincadeira com você. Eu vou aqui, eu vou cair nela. Foi mal, mas... Qualquer coisa você pode se esconder ali na minha base secreta. É, porque a minha agora já era, né? Tá tudo fechado, não tem como entrar mais nela. Isso aí. E agora a gente tem que fazer o seguinte. Eu vou fazer mais umas escadas aqui, porque eu acho que a gente vai precisar. E agora, Kair, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o portal aqui em cima. Porque a gente pode fazer um portal e já ir derrotar o Ender Dragon. Que essa é a nossa missão. É, você tem razão. E olho do Ender é o que não falta aqui. Eu tenho um monte. E pronto, olha só. E o melhor de tudo, Kair, é que eu tenho aqui um pão bem forte. E também tem um arco bem forte. E uma espada bem forte. E tudo bem forte. Eu esqueci de criar uma espadinha dessa aí. Que a era de se esperar do Kair, né? Pronto, agora sim. É rápido. Vambora! Agora a gente tem que derrotar esse Ender Dragon. Primeiro a gente tem que sair daqui desse lugar. Me trancaram aqui, gente. Sai daqui, meu. Vamos comer um pãozinho aqui pra gente ficar forte. E agora a gente tem que sair daqui, Kair. Eu não sei onde a gente tá, não. É, vamos só cavando pra cima. Ah, acho que eu cheguei em algum lugar aqui, então. Tô vendo o fundo do céu. É, Deus. Eu não sei se o céu tem um fundo. Eu cheguei em Ender Pee pra sair desse buraco aqui, ó. Ô, Kair, você tem uma flecha aí pra me emprestar? Ah, não tenho, não. Não dá pra usar esse arco sem flecha? Eu acho que eu não tô conseguindo mais usar o arco. Não sei por quê. Ué, que estranho. É, pois é. Mas não tem problema, não. Que eu posso usar aqui, ó. A espada. E aí eu vou quebrando tudo. Só cai um raio lá, ó. E aí, o que você achou da ideia, Kair? Eu achei muito boa. Essa espada é mais forte do que o arco mesmo. É verdade. Então a gente destrói todos os cristais do dragão e eu acho que já foi. E agora a gente consegue acertar o dragão com essa espada. Olha só, Kair. Olha só, ela pega direitinho. Só demora um pouquinho pra explodir, né? É, tem que só acertar o Ender Dragon bem acertadinho. Senão ele acaba não acertando. Vai ficar Ender Dragon. Ai, como é difícil. Mas uma hora você vai ter que descer. Olha só, Kair, quem tá descendo é o Ender Dragon. Eu até acertei uma TNT nele. Olha isso. É, chuva de TNT, moço. Calma, ele desceu, ele desceu. Agora é hora. Pega ele, Kair. Não deixa ele fugir. Bate, 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 bate. Toma essa Ender Dragon. Não, ele tá fugindo. Não tem problema. Só apontar pra cima e chuva de TNT em cima do Ender Dragon. Ai, mas calma aí. Vai cair em mim também. Sai daqui e corre, Kair. Cuidado, hein. Chuva de TNT pra você e pro Ender Dragon. Que negócio perigoso, moço. E ele tá descendo de novo. Agora sim. Já era. Vem aqui, você vai ver só seu Ender Dragon. Chegou a hora, chegou a hora. Dois e já era. Kair, a gente conseguiu derrotar o Ender Dragon. E aí, a gente tá muito forte. É verdade. Eu posso até bater no Kair. O que é inocentidor? Olha, só que menino forte. Esse tal de Kair. Você que é forte, você que é forte. Ah, não. Que garoto chato. Mas é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Agora vem cá, Kair. A gente tem que terminar de fazer a nossa casa. O que acontece se eu... Colocar um raio nessa casa aqui, hein. Não, não. Ô, Kair, você não vai fazer isso. Deixa eu voltar pra ver o que o Kair tá fazendo. É, não era demais, Kair. É só jogar um raio aqui em cima aqui. Agora tá fazendo lá no Nether. Meu Deus do céu. Eu vou entrar aqui. Não! Não! Já era! E hoje vamos sobreviver apenas em cima desse bloco de lava. E a única coisa que a gente tem pra se proteger é essa botinha de lava. Que não deixa a gente pegar fogo. E esse bloco aqui vai servir pra gente quebrar e coletar os nossos recursos. E com esse bloco vamos conseguir até dinheiro. E bem aqui na frente temos uma lojinha. E com o dinheiro que a gente pegar podemos comprar vários itens. E até decorar nossa casa. Então vamos lá quebrar o nosso primeiro bloquinho de lava. Vamos quebrar e vamos ver o que a gente ganha. É... A gente acabou não ganhando é nada. Mas com o tempo a gente consegue expandir a nossa ilha! É... Não foi dessa vez. Mas depois de voltar eu consegui dois bloquinhos de terra. Pronto. Agora pelo menos eu não caio mais lá embaixo. E vamos lá. Eu preciso pegar vários minérios. Eu já dropei um monte de diamante mas tá caindo lá embaixo. E galera olha só o que eu acabei de dropar nesse lugar. Uma barra de lava. E essa barra de lava vale muito dinheiro. A gente só precisa chegar ali no banco central. E aí a gente consegue trocar todos esses minérios aqui por dinheiro. Mas como eu falei essa barra aqui vale muito mais dinheiro do que as outras. Então a gente precisa trabalhar pra conseguir mais dessas barras. E pra isso é só quebrar esses blocos aqui. Mas antes eu tenho que fazer aqui galera. Um espaço pra parar de cair os meus blocos. Senão eu nunca vou conseguir minérios. Vamos lá. Eu já cerquei isso aqui tudo. Agora eu acho que vai hein. Então vamos começar a quebrar isso aqui pra gente já pegar nossos itens. Eu já caí. Não! É... Vai ser complicado pegar os itens sem cair. Mas vamos lá. A gente consegue. Eu vou bater aqui ó. Aí eu vou pular. Aí eu vou cair direto. Eu não consegui pegar nenhum bloquinho. Isso aqui tá complicado. Vamos quebrar aqui. Pula! Não dá! Meu Deus! Isso aqui é muito complicado. Eu tenho que conseguir pegar algum bloco. Porque assim a gente consegue colocar pelo menos alguma coisa aqui do lado. Assim a gente não vai cair. Vai pula, pula. Vou pegar a terra aqui. Eu vou pegar. Eu vou me jogar. Mas eu vou pegar esses aqui. Ah... Eu não peguei não galera. Ufa! Finalmente consegui pegar um bloquinho de terra. Agora a gente coloca aqui. E aí sim a gente vai parar de cair. Mas não os itens. Agora a gente vai meio que depender da sorte né. É, eu dei um pouquinho de sorte. Eu consegui pegar um bloquinho de madeira. E o bloco de madeira, como vocês sabem, a gente consegue fazer vários outros blocos. E deixar a nossa ilha já um pouquinho mais segura. Bom, agora sim. É só quebrar aqui esse monte de coisa. E olha só. É, tem uma barrinha de lava. Que maneiro! Vamos quebrar. Mãos à obra. Eu acho até que a primeira coisa que eu posso fazer é justamente aumentar a nossa ilha. Ok, agora tá caindo menos. Mas ainda tá caindo. Mas já tive uma outra ideia. A gente pode cercar aqui. E agora pronto. Acho que não vai cair mais nenhum minério lá embaixo. Agora vai ficar tudo aqui. E inclusive já tô com três barrinhas dessas. Mas a gente precisa se apressar. E pegar o máximo de barrinhas que a gente puder e vender. Porque precisamos comprar proteções. Porque daqui a pouco vai anoitecer. E quando anoitecer, o mutante de água vai ser liberado. E a gente tem que fazer uma casa de lava pra se proteger do mutante. Então corre, Cass. Porque você precisa proteger a sua casa. Vai logo. Bom, eu acho que agora a gente já tem bloco suficiente pra fazer uma ponte e chegar até lá. Pra isso a gente só vai precisar fazer uma crafting table. E aí colocando aqui, eu consigo transformar esses blocos em laje. E com isso eu fazia a nossa ponte pra nossa loja. Vai ser bem facinho, galera. Bom, e a loja tá aqui. Só que por enquanto a gente não pode comprar nada. Porque eu não tenho dinheiro. E as coisas de lava são bem caras. Já pra conseguir o dinheiro, a gente vai ter que fazer uma outra ponte para o banco. E ainda bem que a gente pegou bastante bloco. Senão não ia dar não, hein. É, já consegui bastante madeira. Então agora sim. Eu acho que desse jeito, os minérios que a gente pegar não vão cair mais lá embaixo. Vou até fazer uma cerquinha aqui, ó. Pra não cair nada de ele embaixo. Vai cair tudo nesse quadradinho aqui que a gente fez. É, e o Kelo já foi lá comprar as coisinhas dele, galera. Só pra você pegar um pouquinho mais de minério. Pra gente começar a comprar nossos itens também. Que na verdade, eu acho que eu vou ir pra lá agora, hein. É por nada não. Eu tenho que ir rápido, porque daqui a pouco também... O monstro pode chegar aqui e destruir tudo que eu tô fazendo. Se bem que não tem nada. Então vamos lá, vamos com cuidado. Pra gente começar a comprar dessas coisinhas. Não cai, KR, não cai. Ó, até que essas terras aqui serviram pra alguma coisa. E o bom até é que vai levar a graminha lá pra minha ilha. Deixa eu ver aqui o que esse rapazinho aqui vende. Ó, ele vende picaretas. Legal. Eita, que essa aqui tem eficiência e fortuna 100. Eu preciso comprar essa picareta, é urgente. Então vamos lá aqui pro banco trocar tudo isso que a gente pegou de minério. Vixe, minha terra deu certinho. Então vamos lá. Pra gente trocar, só colocar o minério ali. E na verdade o carvão não dá. Ah, não dá sim, tem bastante carvão. E só ir trocando. Eita, que negócio tá caraquinha, hein. O que mais vale dinheiro é a barra de lava. Legal. Com esse dinheiro que a gente conseguiu, dá pra comprar picareta muito mais forte. Eu acho que é picareta de diamante. E eu acabei de chegar aqui no banco. Só que antes de eu trocar todos esses minérios por dinheiro, você tem que deixar o like e se inscrever no canal pra ajudar a gente. Porque assim que você deixar o like e se inscrever no canal, a gente vai ficar mais perto ainda de bater 1 milhão de inscritos. E é o que a gente tá precisando. Galera, ajuda a gente a bater 1 milhão de inscritos. Por favor, deixa o like e se inscreve. Deixa o like e se inscreve. E agora que você já fez isso, vamos trocar o nosso minério por dinheiro. E pra isso, a gente vai precisar entrar nessas maquininhas aqui. E nessas maquininhas, é só a gente pegar aqui, por exemplo, a esmeralda e trocar por dinheiro. Agora eu tenho 2 reais. Só que isso é muito pouco. Então a gente também pode pegar o ferro e trocar por mais 2 reais. E aí também tem aqui o carvão. E aí a gente troca por 4 reais. Beleza, eu já tenho 8. E a gente ainda tem diamante. Beleza, mais 2. E a lava vale 1 real. Por isso que eu falei com vocês que esse minério é muito bom. E agora a gente pode comprar as coisas na loja. Que é o melhor de tudo. E já chegando no Sr. Lavinha, a gente clica aqui nele. E a gente já pode comprar uma picareta com eficiência 5 e Fortuna 3. Que é melhor do que essa de ferro que a gente tinha. E agora a gente vai pro trabalho de novo, galera. Porque a gente vai precisar minerar muito se a gente quiser proteger a nossa ilha. Ai, meu Deus do céu. Acabei caindo. Bom, mas já tô de volta. Ainda bem que não perde os itens, hein. Agora, galera, eu tô dropando muito mais minério. E tá quebrando muito mais rápido. Olha só isso, mano. Eu vou ficar rico rapidinho. As coisas agora vão começar a melhorar. E vou conseguir muito mais dinheiro. Olha só, fica olhando. Olha que coisa linda. Essa picareta é muito boa. Se essa aqui é boa desse jeito, imagina a outra. Ah, então vambora quebrar rápido que eu quero comprar outra picareta logo. Eu acho que nem preciso comprar outra picareta. Essa aqui já tá dando conta do recado. Eu vou comprar mais pela curiosidade mesmo. Inclusive, eu vou ir lá agora. Quero nem saber. A gente precisa de 128 reais. E eu tenho quase isso. Ou até mais. Só com a barrilha de lava a gente vai conseguir comprar aquela super picareta. Porque eu tinha me sobrado 20 reais. É, então agora sim, moço. Agora sim. Vem pro carrer, picaretinha. Vou ficar milionário. Lá, 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 lá. Deixa eu deixar essa picareta aqui. Olha só isso, galera. Ela é muito boa. Deixa eu limpar aqui. E eu quero ver só a barra de lava. Olha só isso. Meu amigo, ela é muito boa. Eu vou até jogar aqui essas barras de ferro fora. E vou guardar comigo só barra de lava. E também esmeralda. E um pouquinho de diamante também. Agora sim. Vamos pegar isso tudo aqui, meu amigo. Vamos mexer nesse inventário de minério. É, isso aqui é muito rápido. Eu não fiquei nem dois minutos aqui, galera. E já encheu tudo aqui de ferro. De ferro não, de lava. É, meu amigo. Eu não preciso pegar mais nada. Eu acho que eu vou até doar um pouquinho dessa lava aqui pro cais. Deixa eu lá falar com ele. Se essa picareta já é boa, imagina a de nederita. Que deve ter eficiência 100. Então vamos lá. A gente precisa minerar muito mais blocos. Vambora. Vem pra mim, bloquinho de lava. E antes de comprar outra picareta, é hora de expandir a nossa ilha. Pra isso a gente vai ter aqui bastante madeira. Que por enquanto é o bloco mais resistente que a gente tem. Então vamos aumentar bastante a nossa ilha aqui. E assim a gente tem muito espaço pra fazer a nossa casa. Depois de tudo isso, a gente já expandiu bastante a nossa ilha. Agora tá na hora de trocar todos esses minérios aqui por dinheiro. A gente vai precisar de muito dinheiro. Porque se aí a gente chega nessa lojinha e abre aqui, ela custa 128 reais. Essa é a melhor picareta que tem. Mas depois disso também a gente fica rico. Vamos ver se a gente já tem 128 reais trocando nosso minério por dinheiro. E agora eu vou comprar aqui o dinheiro nessa maquininha. Galera, a gente tem muito minério. É, eu vi o Cássio entrando ali. E peraí, ele já tá trocando os minérios dele por dinheiro. Então eu acho que ele não vai precisar da minha ajuda. Tive uma ideia. Eu ainda tenho um pouco de dinheiro aqui comigo. Então eu vou comprar uma TNT e vou explodir a ilha dele. Meu amigo, mesmo um pouquinho de TNT aí e uma pederneira também. É, placa de pressão serve. É bom até que vai camuflar lá na ilha dele. Vou aproveitar que o Cássio tá ali comprando ainda. Nossa, mas ele deve tá cheio de minério pra tá demorando tanto assim. Agora é só a gente chegar aqui e colocar a dinamite aqui embaixo. Só não sei como é que eu vou fazer isso. Beleza, consegui colocar. Agora é só a gente colocar essa partezinha aqui. E colocar as duas placas de pressão aqui em cima. E agora deixa eu dar um pé daqui antes que ele volte pra ilha dele. Agora eu vou ficar bem aqui. Só observando o Cássio chegar lá na ilha dele. E vou fingir que tô comprando uma coisa. Ele não vai entender nada. Galera, eu troquei o máximo de minério que eu pude. Mas ainda não deu. A gente precisa de um pouco mais de dinheiro. Por que que só tem 64 e 48? A gente precisa ter 64 e 64. Mas isso a gente resolve já já. Eu só preciso voltar aqui pra minha ilha e já era. E agora, galera, é só a gente pegar aqui... Pera aí, que barulho é esse aqui, gente? A minha ilha explodiu. Tinha uma TNT aqui embaixo? Eu não entendi nada, viu? Não foi eu que coloquei essa TNT aqui. Será que foi o KR... É, ele tava bem olhando pra cá. Eu não acredito que o KR me trollou. Vai ter a volta, hein? Aí eu quero ver você segurar a minha trollagem, KR. Você vai ver só. Não, galera. Eu acho que o Kass viu que foi eu que coloquei a TNT lá. Ele me viu olhando pra ilha dele. Ih, explodiu tá um pouquinho. Não, mas deixa eu continuar aqui. Eu tenho que aumentar a minha ilha. Ela tá muito pequena. Na verdade, eu vou lá pegar um pouco de dinheiro e comprar as ferramentas melhores. Bom, como eu tenho um monte de barrinha de lava, é só a gente pegar isso tudo de dinheiro. E pronto, já tô com bastante dinheiro. Só guardei aqui os diamantes pra gente fazer até uma armadura. Eu acho que esse dinheiro que eu tenho aqui, não vou precisar pegar minério nem tão cedo. Então, meu amigo, eu preciso de uma ferramenta muito boa, tipo pá e machado. Opa, aí sim, muito obrigado. Agora sim eu consigo aumentar a minha ilha tranquilamente. Como eu tenho um monte de madeira, eu sei que vai ser até que bem fácil. Na verdade, eu tive uma ideia. Existe. O minério de lava, olha só, já peguei um monte aqui. E se a gente fizer bloco desse minério? É, meu amigo. Eu acho que as coisas começaram a ficar interessantes aqui. Só vou aumentar um pouquinho mais essa ilha e eu vou fazer tipo que uma borda de bloco de lava. Ah, eu vou ter que reconstruir toda a minha ilha. Eu não acredito nisso. E agora os meus minérios vão até cair lá embaixo. E até eu cair lá embaixo. Não, eu não acredito que a gente me paga. Bom, pelo menos já arrumei minha ilha. E agora eu posso comprar minha picareta. Finalmente. Hehe, agora sim. A gente tem dinheiro suficiente pra comprar a picaretona lá e ficar milionário. Porque o meu tempo tá acabando e eu preciso proteger a minha casa. Meu amigo, me dá essa picareta aqui que eu vou precisar muito dela, viu? E agora eu vou ter dinheiro infinito, né, galera? É só eu quebrar o bloquinho. E olha só como ela quebra rápido e vem um monte de minério, galera. Acho que eu nem preciso de tanto minério assim. Tá chovendo minério! E olha só, eu nem coletei todos os minérios e o meu inventário já tá super cheio. Bom, agora é hora de dinheiro infinito e comprar tudo o que eu quero na loja. Inclusive, vou até fazer uns baús aqui que a gente vai precisar pra guardar os nossos minérios. Vamos colocar aqui nessa parte da casa e tá tudo certo. E como o minério de lava vale mais, eu vou coletar só ele. E aí eu vendo bastante minério de lava pra ficar mais rico ainda. Vamos espalhar em todo o nosso inventário aqui. E pronto, agora vamos coletar todo o minério de lava que tiver por aqui. Ai, meu Deus do céu! Eu esqueço que eu não posso cavar assim, senão eu caio lá embaixo. Tá, mas vamos lá! Venham, minérios de lava! Eu pretendo ficar milionário! Bom, eu acho que agora a gente já tá cheio de minério de lava. Olha o nosso inventário. Não tem mais lugar pra caber minério de lava aqui. É só trocar e tamo rico. Vamos fazer a nossa casa. Aqui, ó. De esse jeito. Agora é só colocar esses bloquinhos aqui. Nossa, aí ele vai ficar bem legal. É, ficou bem diferente, ficou bonita. E o bom até é que não dá pra confundir, né? Porque tem um bloquinho de madeira aqui na frente. Mas eu acho que ela ficou pequena. Eu acho que eu vou ter que aumentá-la um pouquinho mais. Mas não tem problema, eu vou deixar desse jeito aqui mesmo. Beleza? Acho que é esse tamanho que tá legal. Aqui eu vou fazer como se fosse mais a parte da entrada da casa. E a minha casa vai ser nesse espaço todo aqui. Eu só preciso pegar um pouquinho mais de minério de lava e fazer mais blocos. Beleza? Eu consegui fazer bastante. Agora assim dá pra cercar a nossa ilha inteira. Olha só isso, ficou muito da hora. E acho que pra ficar mais bonito, eu vou usar aqui o dinheiro que me sobrou e vou comprar alguns blocos de diamante. E assim fazia já a estrutura da casa. Belezinha? Ele trocou os diamantes que eu tinha por bloco de diamante. E isso me custou um pouco caro, mas não tem problema. Dinheiro é o que não faltava pra gente. Eu acho até que eu vou fazer uma coisa meio diferente, hein? Tipo, mal trabalho pra fazer esse negócio aqui. Agora eu vou trocar tudo por diamante. Ai, ai, é só eu mesmo fazer uma coisa dessa. A parte chata é que eu vou ter que ficar aqui até amanhã de manhã trocando de um por um. Dois mil anos depois. Ufa, galera, até que enfim. E olha quanto dinheiro a gente tem. Agora é só comprar o que a gente quiser. Meu amigo de lava, eu preciso de muitos blocos de lava pra proteger a minha casa contra o mutante de água. Então eu vou te dar aqui um pouco de dinheiro porque eu preciso transformar toda aquela ilha lá em lava. Acho melhor até te dar um pouquinho mais de dinheiro porque eu vou precisar de bastante bloco mesmo. E a gente acaba de ser cheio de blocos de lava. Agora sim, a gente pode começar a fazer a nossa casa. Troquei todo o nosso chão. E agora todo o nosso chão é lava. E agora a gente começa a fazer a estrutura da nossa casa. Eu exagerei um pouquinho na compra de blocos de lava. Mas pelo menos a nossa casa tá cheia de lava. E agora eu acho que eu vou guardar um pouquinho desses blocos nesse baú porque eu vou precisar comprar o gestante das coisas. E eu vou comprar um vidro reforçado. E uma porta, né? Porque aqui por enquanto a gente tá sem porta. E depois vem as armadilhas pra me proteger. E falar em proteção, eu preciso comprar uma armadura de lava que vende nesse cara. Então ela só custa dois packs de dinheiro. Mas eu só vou fazer de diamante aqui no chão. Nas paredes eu vou usar bloco de lava mesmo. Até porque vai ficar bem seguro, né? Desde que eu tenho que deixar um espaço pra colocar armadilhas. Então eu vou deixar mais ou menos esse pedaço aqui. E agora eu vou criar aqui a estrutura da minha casa. Acho que desse jeitinho aqui tá legal. A porta da minha casa eu vou deixar desse jeito. Vai ficar bem legal de diamante. E aqui eu vou até colocar alguns vidros reforçados. Agora, nessa parte aqui eu vou colocar tudo de lava. Esse bloco de lava aqui, ele é até bonito. Agora sim, com o dinheiro que sobrou, eu vou lhe comprar um pouquinho de vidro reforçado. E comprar algumas coisas pra gente decorar a nossa casa, né? E aí é claro, eu não posso esquecer das proteções. Porque eu mostro que vai invadir que ele é muito poderoso. E eu confesso que eu tô com um pouquinho de medo. Será que a minha casinha de lava vai resistir? Ai, eu espero que sim. Então vamos correr, porque ele vai chegar aqui daqui a pouco. Olha só, meu amigo. Eu preciso de algumas coisas pra decorar a minha casa, mas eu preciso de vidro reforçado. Aquele que não explode, sabe? Aqui, toma todo o dinheiro que eu tenho. Ó, muito obrigado. Deixa eu ver aqui, querido, pra gente. Ah, deu bastante coisa. Legal, eu acho que isso aqui vai servir. Já vou começar a colocar aqui os vidros reforçados, pra gente proteger nossa casa. Eu só não sei se essa armadura aqui é tão forte quanto parece. Mas a gente vai equipar e vamos descobrir. E o mais legal é que a gente pode usar a botinha, que a gente já tava usando junto com a armadura. E pronto. Ela não parece ser tão forte assim, mas é o que a gente tem, né? Agora a gente tá todo de armadura de lava. Bom, e agora eu preciso de vidros reforçados. Então eu vou te dar aqui mais três packs. Ah, quatro packs de dinheiro, porque eu preciso de bastante vidro. E esse vidro reforçado não explode por nada. E a gente vai encher a nossa ilha com esse vidro. E faltou a porta, mas depois eu compro. Então vamos lá colocar aqui. E eu pensei em até fazer as laterais aqui de vidro. E também o teto. Colocar todo o teto de vidro. Que assim a gente tem muita visualização de onde o mutante vai estar. E agora pronto. Só falta o teto. Que é a parte que tem mais blocos. Espero que essa quantidade de blocos dê pra fechar pelo menos esse teto. Senão eu não vou tá nada, nada seguro. E esse lado aqui eu vou deixar aberto. Porque a gente vai fazer uma passagem pro lado de cima. Comprei uma porta e algumas escadas. Essa porta aqui, ela é muito resistente. Então vai ser ela mesmo. E eu também vou refazer essa ponte aqui. Que essa ponte não tá nada bonita. E tá me atrapalhando demais. A gente pode refazer essa ponte aqui com vidro reforçado mesmo. Já que ele não quebra. Bom, e agora a gente coloca a nossa escadinha bem aqui. E essa é até uma escada camuflada. A gente pode pegar aqui os nossos blocos de lava. E camuflando ela de lava mesmo. Olha só. E pronto. Agora eu tô aqui em cima. E aqui em cima eu vou fazer meio que uma fortaleza. Pronto. Assim ficou quase um castelo. E eu acho que eu vou tá bem protegido nesse lugar. Enquanto isso, tá lá o Kair fazendo as coisas dele. E eu ainda nem trolei ele. Mas eu já tive uma ideia pra trollar ele. Já que ele me jogou uma bomba e explodiu a minha casa. Eu vou comprar uma bazuca. E vou explodir a casa dele também. Vou aproveitar que eu tenho bastante dinheiro. E ele vai ver só. Meu amigo, eu quero uma bazuca. E com algumas munições também. Eu preciso destruir a casa de um amigo. Ixi, uma coisa que eu esqueci de comprar foram as armadilhas. Ah, não tem problema. Depois eu compro. Eu acho que o dinheiro que eu tinha não deu. Ah, mas pelo menos nossa casinha vai ficar bem legal. Eu só espero que ela resista. Agora eu vou fazer mais um pouquinho de dinheiro. Toco bastante dinheiro. Meu amigo, eu tenho todo o dinheiro do mundo aqui. Agora eu me arrumei algumas coisas resistentes. Armadilhas, armaduras, essas coisas. Opa, aí sim. Muito obrigado, hein. Vamos colocar aqui nossa armadurinha de lava. E olha só, a gente ficou no estilo. Eu acho que a gente tá igual o Kair. E olha só, ele deu um bloco reforçado de lava pra gente. Beleza, acho que eu vou colocar esse bloquinho reforçado bem aqui na frente. Igual que fosse um muro. E aqui em volta também. E como ele é reforçado, ele não explode. Não acontece nada com ele. Só que eu não tenho muito bloco. Então não vai dar pra fazer muita coisa. Olha só, ele ficou igual uma fortaleza de lava. E ficou até engraçadinho. Só precisa agora de uma porta reforçada. E essa parte de fora aqui vai ficar impenetrável. Não vai ter como entrar por lugar nenhum. E a melhor parte é que nesses cantinhos aqui eu posso colocar os espinhos. Esses são espinhos de lava, que da hora. Mas eu tive uma ideia, galera. A minha ilha, a ilha do Cádio, tá muito longe. E se eu fizer uma ponte até lá? Eu acho que eu posso usar justamente esse bloco de lava reforçado aqui. Dessa forma, se acontecer alguma coisa, eu posso ajudar o outro. E aqui está, galera, a minha bazuca. E peraí, o que o Kair tá fazendo ali, hein? Eu não acredito que ele tá fazendo uma ponte pra minha ilha. Essa é a hora perfeita. Vamos lá? É só mirar aqui um pouquinho pra baixo dele. Constrói, constrói, Kair. Toma essa! Peraí, Kair, por que você fez isso? Eu não fiz nada, não. Foi... Sei lá, foi Minecraft. Ah, Kair, você não tá acredindo que você fez uma coisa dessa? Você tava mandando uma ponte pra gente se proteger se você casou com alguma coisa de errado. Ah, mas é claro, Kair, eu já sabia também. Com isso, garoto. Caramba, que bloco resistente, ele não quebra, não? Ah, moça, isso aqui é uma lava reforçada. Não sou bobo nem nada, né? É bobo, sim, mas essa ideia foi boa. É, eu tô indo pra te dar um pouquinho dessas lavas aqui, tá sobrando. É, mas eu acho que eu não vou querer não, Kair, eu acho que a minha casa já tá pronta, basicamente. Eu só preciso colocar armadilhas agora. Ah, então tá bom, a minha também tá pronta, é só colocar armadilhas. Você viu que tem espinho de lava? Tá falando sério, eu vou lá comprar agora. Você não pode me dar um pouquinho aí, não, já de uma vez? Ah, posso, tem um pouquinho aqui, eu acho que o que eu tenho deve dar. Ah, 32, Kair, fala sério, eu vou lá comprar, eu tenho muito dinheiro. Tá bom, tá bom, eu tenho um monte aqui. Você tem um monte ou não tem? Vai ficar me fazendo de bobo? Aí, ó, toma aí. Agora a gente tá falando a mesma língua, Kair, agora sim, eu vou proteger a minha casa. Ai, mas esses espinhos são perigosos, hein? Eles são bem fortes, moço, e eu esqueci de colocar os espinhos, eu fiz a ponte e esqueci do espinho. É, olha só, galera, espinhozinho de lava, legal. Bom, acho que eu já protegi toda a minha casa com esses espinhos de lava. Será que tem mais alguma coisa que eu possa fazer? Você tem alguma ideia aí, Kair? É, por enquanto eu só coloquei os espinhos mesmo, mas eu acho que eu vou copiar a sua ideia de comprar uma bazuca. Mas eu só comprei pra te trolar. Tá falando sério, não acredito que você gostou de uma ideia tão boa só pra isso. É, porque se eu jogar na minha ilha, eu simplesmente vou destruir tudo, né? Então eu acho que não vai ser muito bom pra mim. É, você tem razão, eu vou comprar outra coisa também. Acho que eu vou comprar uma sniper, aí compensa mais. Meu amigo, eu quero uma sniper. E aí pode botar aí bastante munição nela, porque assim eu vou derrotar o mutante de água. É, eu vou copiar a sua ideia. Meu sniper, eu quero um amigo. Não, pera, eu falei errado. Poxa, você quer um amigo? Você já tem, velho, não precisa de outro. É, é o que eu falei errado mesmo. E beleza, já tenho aqui, Kair, a minha sniper. Vê se vai chegar aí. Ai, calma aí, essa sniper é muito forte, também me colocou fogo. É, me colocou fogo também, é porque a sua armadura me atacou. Será que eu consigo te acertar? Ai, Kair, seu cabeça oca. Nossa, sua sniper é muito boa. Pera aí, como é que você me acertou e me deu um autocom, um tiro só e eu tive que te dar dois e você nem tomou tiro? Que coisa é essa? Sei lá, ai, ai, calma aí, calma aí. Eu acho que eu tô um pouquinho mais forte. Na verdade, eu acho que não. É, porque eu acho que a minha sniper não é tão sniper assim. Bom, eu acho que já é chegada a hora. Agora eu vou ficar dentro da minha casa porque o mutante de água tá vindo aí. E se você assistiu o vídeo até aqui, comenta lava. Assim a gente vai deixar um coraçãozinho no seu comentário. Mas não esquece de se inscrever e deixar o like também, hein? E é isso. Ô, Kair, aproveita que você tá aí em cima. E olha só a ideia que eu tive. Ah, fala qual a ideia que você teve. Vou colocar um laser bem nessa ponte aqui, que assim o mutante não vai conseguir passar por esse canto de jeito nenhum. Ah, tá bom. E como é que a gente vai atravessar se a gente precisar atravessar a ponte, hein, Kair? É, só encostar aqui na pontinha aqui e passar desse jeito, ó. Caramba, o cara é inteligente mesmo. Toma essa. Ai, ai, calma aí, calma aí. Eu quase encostei no laser por sua culpa. E olha só, Kair, parece que já apareceu um mutante de água. E peraí, eles estão voando? Parece que sim. Ai, eu não acredito nisso. Eu deveria ter colocado uma armadilha mais forte. E ele já tá tentando me atacar aqui, Kair. Ainda bem que eu tenho essa arma e posso me proteger. Mas ele tá vindo aqui e eu acho que não vai ter como não. Eu vou ter que descer na minha casa aqui, que ele é muito forte. Calma aí que eu te ajudo aqui de longe, meu amigo. Me ajuda aí, Kair, porque esse aqui é forte mesmo, meu. Ele tirou quase metade da minha vida. Tá falando sério. E o outro tá ali, acho que não me viu ainda não. E ele acabou de olhar pra mim agora, eu vou voltar pra minha casa. E o pior é que ele não tá tomando nem dano ali do spin, porque ele voa. Ai, ai, ele tá pertinho aqui da minha casa. Socorro, Cass. Eu acho que eu não vou conseguir te ajudar. Eu não consigo sair daqui. Ele me bate dentro da minha casa. É, vou sim, Kair. Eu acho que eu já consegui derrotar ele. Tá falando sério. Então tá bom. Então me ajuda aqui, então. Toma essa, seu mutante de água. Pera, como é que um mutante de água pega fogo? Sei lá, talvez não aconteça nada. Vai, ele vai encostar no laser. Ele vai encostar no laser. Ai, ele não vai encostar no laser, não. Me ajuda. Calma, Kair, eu tô indo. Ai, eu encostei no laser. Ele entrou na minha casa. Agora ele manda na minha casa. Socorro. Sai correndo daí, Kair. Se ele entrou na sua casa, barulhou o dono disso tudo. Mas por onde que eu vou sair? Não dá pra ser por lugar nenhum. Deu um monte errado isso aqui. Por que a gente não comprou uma asa, hein, Kair? É verdade. Eu não pensei nisso. Vem pra cá, vem pra cá. Vamos fazer ele encostar ali no laser. Vai, vamos lá, vamos lá. Corre muito, corre muito. Ele tá bem atrás de mim. Só tem que andar bem na pontinha aqui, que se a gente encostar no laser, já era. É, só tem um pequeno problema. Ele é muito esperto. Mas aí a gente atrasa ele. É, não atrasa tanto assim, não. E você entrou na minha frente, meu? Mas sem querer, que ele tava vendo aqui atrás de mim. Entra aí, Kair, anda logo. Como é que entra nesse negócio aqui? Ah, não, ele pegou. Eu mole, hein? Acho que eu vou dar picaretada nele. Ai, ele é muito forte, meu. Eu vou ficar daqui de longe mesmo, porque essa sniperzinha aqui é muito boa. É, e aí você trouxe ele pra cá, né? Você vai sem vergonha. Só coca aí, eu vou levar ele pra ir de novo. É, traz pra cá, traz pra cá isso. Anda pelo laser aí, que ele vai ficar aí te seguindo. Eu acho que eu vou pular o laser. Meu Deus, eu consegui pular o laser, Kair. Eu consegui derrotar ele. Boa, Kair, você é muito bom mesmo, hein? Ai, obrigado, hein? Você também é muito bom. Toma essa. Ah, socorro. Mas é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. E hoje vamos sobreviver a um bloco de dinheiro aqui no Minecraft. E o nosso objetivo é ficar rico. Logo aqui na nossa frente, temos esse monte de dinheiro. E a gente pode quebrar ele e ficar rico. E já caiu um real aqui pra mim, hein, Kair. Tô rindo. E pra mim caiu uma terra. Eu não acredito nisso. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é chegar naquele shopping ali. E nesse shopping tem várias coisas pra gente comprar. E alguns villagers pra vender. E aqui na frente tem vários portais. O nosso objetivo é conseguir entrar em todos eles. Se você acha que a gente vai ficar rico e conseguir entrar em todos os portais, deixa o seu like aí e se inscreve no canal. Porque a gente tá chegando a um milhão de inscritos e precisamos da sua ajuda. E agora sim, Kair, bora lucrar que o negócio aqui vai ficar bom, hein. Com certeza, moço. Vamos pegar aqui o máximo de dinheiro que a gente puder. Eu já tenho dois reais, tô quase rico. Eu tô com três. Tô um pouquinho mais rico que você. Bom, eu já vou aproveitando que tá aqui nesses blocos aí e vou fazer uma ponte lá pra loja. Ô, Kair, tu gastou a madeira. Talvez se a gente fizesse uma picareta, quebraria os blocos mais rápido, né? Mas aí você tem madeira da mão agora. Mas eu só tenho uma. Ah, mas aí daqui a pouco vai cair mais uma. Aí, ó, viu? Acabou de cair. Você tem quantos pedregulhos aí? Eu tenho dois. É, eu tenho dois também. A gente precisa dropar mais dois pra fazer uma picareta boa. E acho que já foi. Vamos fazer aqui, então, a crafting table. Pra gente fazer uma picaretinha. E eu fiz gravetos aqui. Não precisa fazer não, hein. Toma. Eu também não tinha madeira pra isso? Já ganhei o pedregulho também. Ah, você vai fazer pra você. Então tá bom. Pedregulho? Toma, pedregulho. Aqui tá a sua picaretinha, ó. Ih, para de minuzar que eu falei errado. Ah, bom, foi mal. É, não muda nada, Kair. É, parece que a gente só gastou pedregulho. Gastamos pedregulho à toa, viu? Mas agora a gente pode fazer uma ponte lá pra aquele shopping. Isso se a gente tiver bloco, né, Kair? Toma aqui, pega os meus blocos também. Vou colocar esse bloquinho aqui também, ó. Ai, eu vou aqui de arinha. Ai, eu cabe essa roca mesmo, viu? Eu quase caí, tá? Enquanto isso, eu vou ficar pegando dinheiro aqui, hein, Kair. Vai fazendo aí. Eu vou voltar porque acabou meus blocos. Mas eu peguei mais, então voltando de novo. Estamos quase conseguindo chegar na loja, Kair. Quebra mais rápido aí, moço. Olha só, tem um monte de bloco aqui. Agora você vai conseguir chegar, hein. Opa, aí sim. Eu acho que com esse monte de madeira aqui a gente consegue chegar lá, tranquilo. E não é por nada, não. Vai dar certinho. Acabou aqui agora. E beleza, vamos ver o que tem nesse shopping aí pra vender. Vamos lá, meu amigo. Corre aí, tá trazendo dinheiro. É, eu tô, né? Não tinha lugar pra deixar dinheiro lá na ilha? Ah, é verdade. Eu só tenho 6 reais aqui só. E eu tenho 27, tô rico. Ah, então toma aí, ajuda aí o que eu tenho e vê se dá pra comprar alguma coisa boa pra gente. Agora a gente vem aqui e a primeira coisa que tem é uma chavezinha de noob, Kair. A ilha de noob. Tá, eu vou comprar essa ilha de noob aqui. A chave de noob eu acho que é pra comprar essa ilhazinha aqui, que é o primeiro portal. Mas tem uns outros aldeões aqui. Deixa eu ver o que que eles vendem. Pera, eles vendem um saco de dinheiro. E esse aqui vende algumas coisas pra gente ir pro Nether, pelo visto. Bom, por enquanto a gente não precisa deles. Vamos lá no portal de noob. Esse aqui é o portal da mina. Esse aqui é o portal da fazenda. Esse aqui é o portal da ilha fofa. Ih, negócio estranho. Ah, aqui, ó. Noob Island. É essa ilha aqui, Kair. Então vamos entrar, moça. Vamos ver o que que nos espera aqui. O portão. Bem na nossa cara, pelo visto, né? Eu acho que é pra isso que serve a chave, né? Destranca o cadeado aí. É, mas é isso que eu vou fazer. Vou destrancar aqui o cadeado. E eu acho que não tá destrancando não, hein, Kair. Será que é aqui mesmo? Você comprou a chave certa? Ei, pera aí. Eu comprei a da ilha fofa. Não era pra comprar isso. Pera, então a gente vai ter que voltar lá. Hehe, acabei me distraindo e comprei a chave errada, galera. Mas pelo menos a gente tem duas chaves agora, né? Porque eu vou comprar a do noob. Pronto, tá aqui. E noob Island Cay. E essa aqui, Kair, eu vou deixar até você abrir. Porque é noob, igual você. Ah, eu sabia que você ia fazer uma piadinha. Tava demorando, tava demorando. Ah, vai logo, meu. Ai, que isso. Você tá forte, hein? Agora sim, né? Agora a gente não confundiu mais. Ah, a gente não. Você não bota com o pibinão. É, né, 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 né. Agora a gente tem que chegar lá no meio. E pra isso a gente precisa de bloco. E eu acho que eu não tenho. Não, não tenho sim. Eu não tenho nenhum bloquinho aqui. Só tem areia. Se quiser, posso colocar aqui pra te ajudar. Mas areia não vai me ajudar. Tô falando que você é noob. Ué, você pode colocar areia e sair pulando, igual um pró. Aí já é coisa de maluco. Mas já chegamos aqui. Vamos ver o que nos espera. E olha só, é uma casinha bem aconchegante até. Ó, que legal. Pra uma helerzinha de noob até que tá bem bonita. Só manter uma cama pra dormir, né? Pois é. Mas tem uma coisa que a gente precisa muito aqui, K.R. Que são as árvores. Exatamente. Com as árvores, eu acho que a gente consegue quebrar e... Não, K.R. As árvores não são quebráveis. Essa árvore aqui é bem estranha mesmo. Eu acho que não dá pra pegar nenhum bloco daqui. Mas como a gente tem a chave da Ilha Fofa, a gente consegue ir pra lá e ver se tem algum recurso, né? Ah, a gente pode pegar a terra se quiser. Ah, mas eu não tô afim de pegar a terra, não. Vai, vambora. Vamos lá. Vamos ver como é que é a próxima ilha. E esse aqui é o portal da Ilha Fofa. Então, bora lá. E agora é só a gente desbloquear aqui o portão e Ilha Fofa pra gente. É, só tem um problema, K.R. Acabou os blocos. Então, vamos ter que voltar lá atrás, lá no bloco de dinheiro e pegar mais bloquinhos. Ou então a gente pode ser pró e fazer isso aqui, ó. Parco. Ah! Não acredito. Eu nem vi o que aconteceu, mas eu tenho certeza que você caiu. E eu nada, não caí não. Tô bem de boa aqui, ó. Você só pegou um atalho, né? Pra voltar pra cá mais rápido. Claro, você acha que eu ia cair? Eu não, eu não caí. Aham, tô sabendo. K, tô sabendo. E eu não queria falar nada não, mas eu perdi todo o dinheiro que a gente tinha. Ah, você tá de brincadeira. Eu não acredito nisso. Tem que tomar cuidado pra eu não cair. E galera, a gente tava batendo aqui nesse bloco e parece que agora a gente tá quebrando mais rápido. E quanto mais blocos a gente quebra, mais rápido a gente vai quebrando. Isso é muito bom, Kair. Vamos tentar quebrar o máximo de bloco possível. Vamos assim, meu amigo. Assim quanto mais rico a gente fica... Mais rico a gente fica? É, acho que quanto mais rico a gente fica, mais rápido a gente quebra. Não seria isso? Eu acho que é. E eu já tô com 15 reais. Eu tô com 16. Eu acho que já dá pra gente comprar mais alguma coisa. Joga o dinheiro. Quer dizer, é melhor você ficar com o dinheiro dessa vez, né? É, vai que alguém aí cai sem querer, né? Também não fica zoando não, viu? Não, tem que zoar. Tem que brincar, né? Sabe como é que é? Tipo assim, vai que você cai. Não. Ô, Kair, eu tô lendo do bloco! Você é cabeça oca! Eu não acredito nisso! Você me paga! Eu vou pagar nada. Eu vou gastar todo o dinheiro que você me deu. E eu ainda perdi a velocidade. Ah, não. Você é o cabeça oca, cabeça oca, cabeça oca. Vai ter que quebrar tudo de novo. Eu vou quebrar a sua cabeça. Essa você vai ver só. Eu não acredito, meu. Pode passar meu dinheiro pra cá de novo, que eu agora vou fazer uma ilha longe de você. Não vou te dar dinheiro com coisa nenhuma. Vou comprar aqui a próxima chave. Então você vai ver só. Você vai ter que me dar meu dinheiro de uma forma ou de outra. Não me bate não, hein? Não vem com esse negócio aí me bater não. Olha que eu vou te bater. Tem picareta aqui. Não tem medo de não, hein? Pera, pera aí, Kair. Olha isso aqui. O que que é isso aqui? É dinheiro. E... Tá, mas dá pra pegar esse dinheiro aqui? Bom, provavelmente não, né? Bom, talvez libera depois de um tempo, né? É, você tem razão, mas eu vou ali na ilha rapidinho ver o negócio, tá bom? Tá, enquanto isso eu vou comprar a próxima chave. Bom, enquanto eu tava quebrando aqui, galera, parece que o meu efeito voltou. Que bom, né? Porque o Kair me jogou lá embaixo, esse cabeça oca. Mas tem nada não, viu, Kair? Vai ter uma volta. Tô preparando aqui a minha vingança. Galera, eu não falo nada pro Kair, não, mas eu fiz uma espada. E agora ele vai ver só. Eu vou derrotar ele e pegar todos os itens dele. O Kair comprou aí a chave. Comprei aqui, meu amigo. Comprei a chave da fazenda. Vamos lá ver como é que é. Vamos lá. E qual fazenda que é, hein? É essa daqui, ó. Ilha da fazenda. Ah, essa fazenda aí? Você vai ver só. Toma essa fazenda aqui, ó. Mas não, pera aí. O que que é isso? Toma. Por que que você fez isso? Ah, você vai ver. Porque agora o dinheiro é todo, meu. E eu já vou pra ilha da fazenda aqui. Ah, meu Deus do céu, cadê a chave? Eu tenho uma chave de noob, que é do Kair, essa que eu não quero. Eu quero dar a fazenda. Você me jogou lá embaixo e agora é sua vez. Agora é minha vez de jogar lá embaixo de novo, né? E te jogar lá embaixo? Não foi isso que eu quis dizer, você entendeu? Vamos fazer umas pazes? Eu te dou um real, toma. Tá bom, um real não dá pra fazer nada. Mas deixa eu cumprir a chave da ilha mesmo. Então vambora. A gente entra aqui e vamos abrir. Agora sim, Kair. Esse lugar aqui é um lugar meio estranho, hein? É uma fazenda, né? Tá bem bonitinha e grande. E agora faz a ponte pra gente, hein? Já que você pegou todos os meus blocos. Se você me jogar lá embaixo, você vai ver um só. Não vou te jogar lá embaixo. Pode ficar tranquilo. Confia no seu amiguinho. Tá falando estranho, Kair. Não, eu tô falando sério. Acho que eu vou te dar uma espadada, hein? Não, faz isso não. Eu tô falando sério aqui. Eu tô falando sério aqui. Então tá bom, você me deu um real. Agora eu acredito. Vamos lá. Até mesmo que você tá sem bloco, né? Senão você não vai chegar aqui. Exatamente. Não tem por que eu jogar lá embaixo. Ó, fiz só de brincadeirinha aquela hora. Kair, para de falar assim. Você tá me assustando. Ai, aí seria todo isso. Se eu tivesse um tapinho aqui, você quer lá embaixo? Não vai mais. Ufa. Agora tem comida nesse lugar. Aí sim, mas a gente... Ah, Kair! Não, não, não. Não foi sem querer. Eu não acredito. Você não fez isso. Ai, ai, ai. Isso foi de propósito. Não, não foi. Foi sem querer. Eu tô falando sério. Eu não acredito em você. Kair, uma coisa boa que tem aqui na fazenda são algumas mudas de carvalho. Dá pra gente plantar e conseguir mais blocos. Ah, isso é muito bom. Mas por enquanto eu tô pegando mais dinheiro. Tá bom, vou pegando mais dinheiro e eu vou ver o que tem aqui nessa fazenda. Eita, galera. Agora parece que o meu soco ficou super rápido. Eu tô quebrando rapidão o dinheiro. Quanto mais você quebra, mais rápido fica. Isso é muito bom. Galera, eu acho que eu sou o Flash quebrando. Olha só. Ô, Kair, olha só a minha velocidade quebrando esses blocos. Rapaz, eu tô quebrando muito rápido. Você consegue quebrar assim? Deixa eu ver. Eu consigo. Parece que quanto mais rápido você fica, eu também fico. Ah, isso. E agora, gente, tá meio que quase rico, né? Porque eu tenho 62 reais aqui. Eu tenho 11. Eita, eu tô tão rápido que minha mãozinha nem mexe direito. Tá quebrando rápido demais. A minha também não tá mexendo, Kair. E 64 reais. Eu vou lá ver se eu consigo comprar alguma coisa. Vai lá, com Deus, vou quebrando mais aqui pra gente ficar mais rápido e cada vez mais rico. Bom, e agora sim, deixa eu ver o que você tem pra me vender aqui. Tem um negócio da mina, Kair. Negócio da mina? O que que é o negócio da mina? A chave da mina. Ah, tá. Comprar a chave da mina, então. Vamos lá ver como é que é a chave da mina. Eu já comprei, mas a gente tem que preparar uma picareta. Eu tenho alguns pedregulhos aqui, dá pra fazer? Ah, eu também tenho, mas vamos lá na mina primeiro, vai. Vamos lá. E aqui é o lugar da mina. É só a gente destrancar e... Ô, lugar legal, hein? É, tem minério, já tô vendo ele. Tem ferro, tem ouro, tem diamante. É, eu vou fazer uma ponte aqui, mas fica distante de mim, tá? Que você é meio cabeça ouca. Não, eu vou te bater não aqui, eu vou ficar bem longe. Aí, beleza, a gente chegou aqui e olha só. Ah, Kair, entendi. Aqui tem um bloco só também, olha. Ah, que maneiro, isso aqui deve ser um bloco de minério. Deve ser não, né, Kair? É, você tá vendo aqui na tua frente? É que eu não tinha visto, eu tinha visto essa pedra escura aqui, que eu acho que é pedregulho. É, então coloca aí a crafting table e vamos lá. Porque agora a gente precisa fazer a nossa armadura de diamante. E como a gente tá muito rápido com os nossos equipamentos, olha só. Isso aqui quebra rapidinho. É, só tem um problema, a gente tem que fazer picareta de ferro primeiro. Pra isso a gente tem que dropar ferro. Senão a gente só vai ficar quebrando e destruindo esses minérios aqui. É, Kair, já tem seis ferros brutos aqui, dá pra gente fazer. Tá, já fiz uma fornalha, deixa eu colocar aqui. Coloca pra sair, meu amigo. Era que eu ia fazer outra, né? Uma só é muito pouco. É, você tem razão. Beleza, barrinha de ferro pronto. E agora vamos a fabricar a nossa picareta de ferro. E agora a gente consegue pegar diamante, hein, Kair? Inclusive tem uns diamantes aqui, eu acho que a gente consegue pegar eles. Olha que legal. Dá até pra fazer que já é picareta de diamante, né? É isso que eu tô falando, fazer picareta de diamante. Ó, tem dois aqui junto aqui. Você tem quantos diamantes aí? Ah, eu já tenho quatro. Ah, então dá pra fazer aqui, ó. Peguei um monte também. Pronto, já fiz. E agora é só quebrar isso aqui, Kair. Isso aí quebrando muito. Só que pra cair um diamante aqui é muito difícil, né? Tem que ficar aqui horas e horas quebrando esse negócio. Nossa, caiu só um diamante. Ah, mas pelo menos a gente quebra bem rápido. É, aí você tem um ponto. Daqui a pouco a gente tá cheio de diamante, porque eu já tenho aqui dez. Eu só tô com cinco. Ô, Kair, você reparou uma coisa na nossa picareta? É, não reparei não. Pera aí, ela tá brilhando? Ela tá brilhando. Parece que ela recebeu um encantamento de fortuna três. Que legal, galera. Agora a gente vai conseguir ainda mais diamantes. E tem uns diamantes escondidinhos aqui, rapaz. Olha lá, eu consegui três diamantes. Olha só, tem uma aqui do lado da fornalha também. Agora volta a pegar diamante aqui, deixa eu ver. E eu já tô com quarenta e quatro diamantes, Kair. Eu tô com vinte e nove. Nossa, mas você pegou um monte de diamante, hein. E eu já tô com sessenta e quatro mais dezenove. Pra mim já deu. Eu tô com muito diamante. Eu vou fazer a minha armadura. E se você quiser, eu faço uma pra você também, Kair. Ah, o que eu tenho que dá pra fazer. Bom, agora sim. Só que você não pode me derrubar mais lá embaixo, hein. É, a gente tem que tomar cuidado, porque senão vamos perder tudo que a gente pegou. E eu acho que agora é hora de partir pra mais um portal. Eu já tenho sessenta e quatro reais. Bora lá. E agora parece que a gente vai ter que transformar o dinheiro em bolsinha. E pra isso a gente tem que vir aqui nesse villager, colocar sessenta e quatro reais e trocar. Pronto, agora eu tenho uma bolsa de dinheiro. E com essa bolsa de dinheiro a gente volta nesse villager e compra uma chave do Nether. E agora já era, Kair. E a gente tem uma chave do Nether. Então vamos usar essa chave e a gente vai para o Nether? Bom, provavelmente sim. E a gente tá quase comprando todas as ilhas. Eu acho que a chave do Nether é bem essa daqui. Vamos lá. É, parece que é essa aqui mesmo, Kair. Ali tá o Nether. Então já abri. Vamos lá, meu amigo. Só tem que colocar agora a ponte aqui, senão a gente vai cair lá embaixo. É, e perder tudo. E pera, tem um portal do Nether ali pela metade. É, aparentemente a gente tem que completar esse portal pra ir pro Nether. E aqui não tem nada, como eu imaginava, né? É, pelo jeito só tem um portal. E como é que a gente consegue obsidian? Boa pergunta, não faço ideia. Ai, ai, encostei do fogo. Tá pegando fogo, socorro, quer as minhas ajudas? Eu não tenho nada a ver com isso. Vambora, eu acho que a gente tem que ir pra outro portal, pegar água e transformar tudo isso em obsidiana. E só tem mais um portal, que é o portal do banco, galera. E pra isso a gente precisa conseguir 5 saquinhos de dinheiro, Kair. Então bora minerar dinheiro. Vamos lá. E esse carinha aqui, quer dizer, ele também vende obsidian. Mas é muito caro. É 40 reais cada uma. Meu Deus do céu, pra que isso, gente? Mas eu acho que a gente vai ter que comprar, hein? É, se for assim a gente compra. Porque a gente tem uma picareta, você esqueceu? Ah, você tem razão. Eu acho que agora deve vir mais dinheiro por causa da picareta. Vai saber, né? Seis horas e meia depois. Kair, acho que eu tenho dinheiro suficiente aqui. É, eu também peguei um monte, meu amigo. Então bora lá, porque agora a gente precisa comprar a última chave de todas. A chave do banco. É, eu quebrei aqui um pedacinho do caminho, mas não tem problema não. É o charme da ilha. Vamos lá, eu vou trocar aqui, Kair. Fica tranquilo. Belezinha. Acho que eu vou comprar aqui algumas obsidias pra gente completar aquele portal lá. E eu achei que eu tinha pegado bastante dinheiro, mas o meu dinheiro já acabou. Essa chave é muito cara. Comprei a chave, beleza. A última chave e a gente tem que abrir o banco, Kair. Vamos lá, moço. Eu comprei obsidia e gastei todo o meu dinheiro também. Então vamos entrar aqui. Aqui é o banco e a lista. Agora é só a gente desbloquear e partir o banco. Faz a ponte aí. Vamos lá, vamos descobrir o que tem nesse banco. É dinheiro, né? É um banco? É, você tem razão. Chegamos. Galera, vamos ver o que tem aqui nesse banco. E cadê o cara que trabalha no banco, hein? Bom, tem uma portinha aqui. Ih, será que a gente pode entrar no banco e pegar todo o dinheiro que tem aqui? Ixi, deve estar aqui embaixo. Calma aí, Kair. Entendi esse banco aqui. Isso aqui é o banco pra ir pro Ender Dragon? Não, é que banco mais ruim, hein? Pois é, né? Eu creio que ia ter dinheiro e tenha trabalho pra gente. Ah, eu comecei a entender esse negócio. Agora a gente vai ter que derrotar o Ender Dragon. Ixi, então a gente vai ter que voltar lá no portal do Nether. Fazer os ódios lá, criar todo aquele negócio e depois voltar pra cá. Partiu, né? Fazer esse o quê? Bom, vai lá, Kair. Coloca aí o portal. Só tem um problema. Eu não comprei a pdreneira. Eu comprei. Então não temos mais problemas. Acende aí, Kair. Bora! Vambora! Bom, e agora a gente vai precisar de ouro, Kair. Bom, ouro eu tenho bastante aqui. É só a gente fazer uma fornalha e assar os ouros que eu tenho aqui. Mas por isso que eu falei. A gente vai fazer uma fornalha e vai assar os ouros que eu tenho aqui também. Aham, tô entendendo, Kair. Eu senti ironia isso que você falou. É que eu tinha esquecido que eu tinha outro. E beleza, com as barras de ouro assado, agora a gente precisa procurar piglins. E depois de achar esse piglin, a gente tem que fazer troca com ele. Eu não sabia que ele tava tão perto. Toma aí, senhor piglin. Vai devagar e pega alguns ouros aí pra fazer uma troca pra gente. E olha só, Kair, ele tá dando algumas coisas pra gente fazer arco, hein? Vamos jogar aqui as coisas pra ele, meu amigo. É isso aí, joga flecha pra gente, joga mais flecha, hein? Aqui, apareceu mais um pra ajudar. Você ganhou a areia da alma, isso aí não presta pra nada. É, muito bom, hein? Bom, eu já vou fazer o meu arco aqui enquanto ele vai fazendo as trocas ali. Beleza, arco pronto. Ele me deu até uma poção de resistência ao fogo, hein, Kair? Boa, aí sim, pra mim. Ele só me deu pedra e mais pedra e mais pedra e agora couro. Uma garrafa d'água e isso aqui não presta pra nada. E parece que tá chegando mais piglin aqui, hein, gente? É, o negócio tá ficando bom. Eles tão vendo que tá cheio de ouro aqui, tô chamando todos os amigos. E tem um pequenininho aqui, esse pequenininho rouba o ouro, Kair. Eu vou dar espadada nele, toma. Olha! Olha o perfil, haha, aí sim, hein? Muito bom, a gente precisava disso. Eu vou tomar uma poção, na verdade jogar uma poção e achar uma fortaleza, Kair. Eu já volto aí. Vai lá, eu vou ficar aqui trocando ouro com esses carinha aqui. Beleza, galera, eu tô aqui. Agora eu preciso derrotar todos aqueles blazes ali na frente. Então a gente já dá flechada neles aqui. E ainda bem que a gente tá com poção de resistência ao fogo. Se não, já era a gente, né? E peraí, cadê o meu pão? Ah, meu pão tá aqui. Tem que tomar cuidado com esses bichos que eles são bem fortes. Por mais que a gente esteja com resistência ao fogo. Ei, não voa não. Você precisa ficar aqui pra me dar blaze rude. Ai, ai, ai. Se eu matar ele ali, vai cair lá embaixo os blaze rudes. Vem pra cá, seus cabeças oca. Ai, meu Deus, nasceu um monte aqui agora. Bom, eu acho que só mais um pouco e tá bom. É, na verdade eu já tô com 15, né? Já tá bom. Não para de nascer blaze nesse lugar. Eu vou embora, que é o melhor que eu faço. Kair, cadê você? Eu tô aqui com os pegros. Eu consegui um monte de coisa. Caramba, por pouco eu não morro, hein? Eu cheguei, Kair. Ah, então eu acho que a gente já pode ir embora. Tá, vambora daqui, vai. Agora é só a gente ir pro banco, fazer nossos olhos do fim e já era. Bom, e qual é o portalzinho do banco? É esse aqui. Siga meus bons, Kair. Agora você tem que me jogar aí as Enderprons, né, Kair? É, é claro que eu jogo, toma. Não, não, não jogar em mim, seu cabeça oca. Joga no chão. Ah, tá, por que você não falou antes? Ah, é pra dropar. Ah, tá, aqui, ó, toma. Meu Deus do céu, só podia ser o Kair mesmo, viu? Mas você não explica direito. Beleza, Kair, agora sim a gente consegue derrotar o Ender Dragon. Isso aqui vai ser bem fácil, eu acho. Bora. Vamos embora. Ó, e aparentemente aqui o The End é normal, né? Nada demais. Então vamos sempre perder tempo. E como a gente tem muitas flechas, eu acho que a gente vai conseguir derrotar ele de boa. Só precisa acertar, né? Tá difícil aí. É, bem difícil. E ele já desceu aqui, esse cabeça oca. E agora a gente consegue, Kair. É só derrotar o Ender Dragon. Vamos lá, aproveitar que ele por aqui e dar a espadada dele. Ai, 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 ai. Pera, o meu arco tá encantado porque eu tô jogando flecha com fogo. Eita, tá falando sério? Sério? Não sei porquê, mas tô jogando aqui. Olha isso, Kair, vê se a minha flecha... Pera, a minha flecha tava saindo com fogo, agora não tá mais. Ih, que doideira. Devia estar passando por alguma coisa que tu pegava fogo aí. E olha só quem voltou, Ender Dragon. Aí a gente bate, 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 bate. Vamos embora, Kair, que agora ele vai ser derrotado. O cara levantou voo no meio da batalha, meu. Tá de sacanagem. Volta aqui, rapaz. Larga de ser fujão. E é isso, galera. Eu acho que agora vai. Vai, Kair, bate muito rápido nele pra ele não ter oportunidade de fugir de novo, hein? Vai, vai, vai. Bate, 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 bate. É só mais duas espadadas e pronto. Nós conseguimos, Kair. Fácil. É, não foi tão fácil assim, não. É, você tem razão. Mas se você assistiu o vídeo até aqui, comenta dinheiro. A gente vai deixar um coraçãozinho no seu comentário. Ah, e não se esquece do seu like e se inscrever no canal.